O relógio marca sete horas e trinta e seis minutos, vamos prozear aqui com o prefeito de Campo Morão, Tauílo Tezeli. Prefeito Tauílo, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Prefeito Tauílo Tezeli, essa semana eh começou, né? A obra ali do semáforo da Avenida Miguel Luiz Pereira, o senhor poderia falar dessa obra e de outros projetos que estão previstos aí para o nosso trânsito? O trânsito, a diretora vem trabalhando, né? Vários bairros estão ganhando sinalização, vários bairros aí estão havendo, tem, nós estamos fazendo algumas intervenções pra melhorar o trânsito, né? Tem a publicação que é pra acontecer, já era pra ter acontecido da zona azul e o governo de estado liberou, né? Recurso pra gente poder fazer eh aquela intervenção lá que é o lugar pra lá e todos os momentos é existe uma cobrança da população onde eu vou sobre aquela obra. E é bom, Eli, a gente muitas vezes as pessoas esquecem o que a gente fala. É quando nós assumimos, tinha um projeto que foi feito por um engenheiro de fora. E o DENIT, o DR, pediram pra fazer algumas alterações. Nós tínhamos que devolver o projeto pra esse engenheiro que não tinha recebido pelo seu trabalho e refazer. Mandar de novo pro DR, mandar de novo pro DENIT. Aí você consegue o dinheiro do governo de estado. Aí você faz a licitação, demora quatro, cinco meses pra você fabricar o equipamento e instalar. Então é uma coisa assim que demora, mas não é porque a gente gostaria que demorasse. É que a administração pública, infelizmente, hoje, não é aquela rapidez que a gente fazia as coisas no passado. E no passado a gente tinha uma situação financeira também melhor, que o município tinha recurso no caixa e quando as coisas demoravam do governo de estado, o município sempre tinha receita pra poder fazer alguns investimentos em Campo Morão. E hoje não. Hoje a gente depende dos recursos do governo de estado, recursos do governo federal, recursos de financiamento, recursos de emendas dos deputados, que chegam a Campo Morão via deputado Douglas, deputado Marcio, deputado Rubens Bueno, que de Brasília nos encaminha sempre recursos pras mais diversas ações. E algumas economias que a Câmara fez e pediu pra mim reformar algumas escolas em Campo Morão. Então, esses investimentos só acontecem se vim dessas fontes. Então, por isso que a gente muitas vezes demora e tem dificuldade financeira mesmo. Mas, felizmente, está se resolvendo algo assim que eu achei que resolvia no primeiro ano e nós estamos resolvendo no terceiro ano. Prefeito, só tinha um projeto maior, um projeto global ali que envolveria o trevo na saída para Cascavel até o trevo do Lar Paraná. E se a implantação desse semáforo não contempla esse projeto global no momento? Fazia parte do projeto global. E nesse projeto global você tinha um novo centro, acesso a um novo centro, recuperação daquele trecho onde está o Tio Patinhas ali. E eu enviei esse projeto para o DR. E o DR colocou uma série de dificuldades para a gente implantar do jeito que a gente gostaria. tinha que haver desapropriação de imóveis nas regiões. E eu vi que a coisa ia demorar muito. E o que nós fizemos com esse recurso? Fizemos autorização para o governo do estado e transferimos o recurso para a gente fazer recap na cidade, que está sendo feito nessa região ali do Parque do Lago e está sendo feito no Aralcária. E aí a diferença que foi feito dentro desse recurso está o semáforo. Então foi feito, está sendo feito o asfalto, o recap e está sendo feito o semáforo. A empresa tinha cinco meses para concluir o projeto. E parece que o acesso ali ao novo centro que sai aqui pela Mãos Pereira, parece que vai ser feito alguma coisa. Está sendo feito pela empresa que fez o loteamento. A gente queria fazer algo melhor ali, porque a empresa aprovou a passagem com o semáforo. E a gente queria fazer algo melhor ali, né? E, infelizmente, as dificuldades de aprovação do projeto, nós deixamos a empresa fazer do jeito que ela tinha, do jeito que o seu projeto tinha sido aprovado no DR. Mas vai ter algum trevo ali no final da Mãos Pereira? Vai ter um semáforo, né? Vai ter um semáforo ali? Então serão dois locais de semáforo, um ali e o outro na entrada do Lago Paraná. É isso mesmo. Mauílo, aquele trabalho que vem sendo feito nasa leste com faixas, sinalização, placas de trânsito para todo lado, ciclovia, aquilo ali vai ser expandido? Tem recurso para expandir para outras áreas, prefeito? Todos os investimentos que a gente vem fazendo agora, que a gente consegue um dinheiro, uns recursos fora, a gente tem incluído ciclovia também nos projetos. Ciclovia, se você observar naquela melhoria que a gente está fazendo no Parque do Lago ali, contempla ciclovia, que sobe até lá o onde vai, o novo centro, novo centro não, o condomínio na saída para o Barreiro das Frutas. Naquele trecho da Pedro Viriato, a gente vem com a ciclovia, todo trecho já tem ciclovia e que veio junto com o contrato de recuperação. No trecho que a gente vai fazer, que do projeto que nós fizemos, que não conseguimos todo o recurso ainda, da Santa Casa, ligando ao outro lado da cidade, lá também está previsto ciclovia. E no projeto que nós estamos adequando para a entrada de saída, vamos dizer, saída para Maringá, ali, também tem ciclovia. Então, hoje, dificilmente uma grande abertura de avenida, não tem, não tem que, tem que constar essa outra alternativa que é você utilizar a bicicleta. Ora, se tivesse dinheiro para implantar na cidade inteira, do jeito que está ali no, na região da Asa Leste ali, prefeito, ficaria muito bonita a cidade, hein? Mas é que nós, alguns locais, você tem dificuldade, que você não tem. Como fazer? Como fazer. Então, qual a minha vontade, né, Eli? A hora que eu concluir, conseguir licitar, aprovar o projeto, a saída para Maringá, eu quero me concentrar na saída para Guirê, que eu já fiz um pedido para o Denis, dizendo o quê? Que eu gostaria que eles me apresentassem um projeto de readequação daquele trecho, né? Aí sim, já a preocupação é pedestre e a preocupação também é ciclovia, que a gente gostaria de incluir também. Mas a gente não consegue tocar vários serviços ao mesmo tempo, porque você depende do governo do estado, do governo federal, você depende de outros parceiros, né? Por exemplo, eu fui com o deputado Rubens Bueno, no DR, no Secretário de Transportes Curitiba, pedi para eles incluírem no estudo do governo do estado, o outro, a parte do contorno de Câmara Moral. Então, é um projeto que você começa agora, demorar um ano, dois anos para concluir, depois começa a luta para você conseguir recursos. Então, todos os problemas que a gente tem espalhado pela cidade, que a população nos cobra, alguma coisa a gente está fazendo. Nós estamos, por exemplo, com um projeto na caixa, também solicitando recursos para asfalto, nós temos esses vários projetos no governo do estado, trabalhando para aprovação de projetos, para a gente conseguir viabilizar os recursos. Prefeito, eu vou perguntar uma coisa aqui, não entendo nada de trânsito, de coisa, mas assim, não ficaria bonita a cidade, por exemplo, se o senhor tirasse todo esse meio fio, esse estacionamento da Índio Bandeira e fizesse ali um canteiro com umas árvores, uma ciclovia cortando a Índio Bandeira ali? Ficaria ali. Mas isso é possível? É possível, a gente tem conversado isso internamente, né? Ah, é? Então eu podia ser secretário do senhor lá de urbanismo? Você sabe que muitas das coisas que a gente faz vêm de ideias da população, que faz algumas sugestões que a gente vai amadurecendo internamente, né? Nós entendemos que esse tipo de estacionamento já não existe, já está ultrapassado e foi feito há muito tempo e as árvores, né, hoje já danificaram e os carros que estacionam já são, não é do tamanho que era no passado, que você tinha Fiat 147, né, e carros menores, Fusca, né? Então eu acredito que na primeira oportunidade que eu consegui um recurso, se eu conseguir, a vontade é também eliminar esse estacionamento que a gente tem na Capitão de Bandeira. Maringá, que tem um movimento muito maior, tirou, né, esse estacionamento? Eliminou e fez ciclovia. Fez ciclovia lá. E deixou um trecho muito bonito, né? É verdade, vaso. É com estacionamento. Mas vai gerar uma polêmica se o senhor fizer isso, a hora que o senhor começar, se for fazer isso aí, dá uma polêmica desgramada. Mas nós temos que olhar pra frente, Erick, se você pensar que vai ter crítica, você não faz nada. E hoje os carros são maiores, né, já não, esse tipo de estacionamento já não comporta, né? Eu, por exemplo, na minha época, eu já tive, a primeira SUV de Campo Morão foi minha. É? Uma Kombi. Ah, uma Kombi. E eu tive uma outra SUV nos anos setenta. Para ti? Era uma Rural. A Rural Williams. Aquilo sim, era uma SUV na época e era menor que hoje. É. A Kombi. Rural Williams, né? Rural Ford, eu acho. É, depois Ford. É, a minha era Rural Ford. Então, eu sou um dos pioneiros em ter SUV em Campo Morão e confesso que hoje eu não gosto desse tipo de carro. Eu acho que é um retrocesso da indústria automobilística, né? Porque. Mas você lembra que no passado, quando saía essa Rural, ela era meio discriminada? Não, mas essas SUVs são muito feias, prefeito. Eu não gosto desse tipo de carro. Eu acho que é um retrocesso. E na época, ninguém gostava desse tipo de carro, né? Eu não sei por que que hoje todo mundo quer esse tipo de carro. Será que eu trouxe buraqueira na rodovia? Não, porque mais segurança, você tem uma família maior, você quer viajar, é, com toda a família e você, quem compra entende que tem uma segurança maior e é um carro maior também, né? E o que não é verdade, né? Não tem segurança praticamente nenhuma esse tipo de carro, na verdade, né? Ele tomba fácil, capota fácil, né? É verdade. Não tem segurança nenhuma, ele só dá aquela sensação. É uma estabilidade. É, ele é forte, isso a gente tem que dar o braço a torcer. É um carro forte, um carro brigador, né? Um carro confortável, né? Mas, prefeito, mas eu tive, uma das primeiras SUVs que eu moro, não foi minha, do meu tio, inclusive, que eu dirigi aqui com a minha rural, andava lá em cima, assustando os, os fusqueiros, prefeito, aqui na Índio Bandeira, né? Aí depois tinha uma Kombi, aquela era uma, aquela era SW4 da época. É, mas aí, o tal da Kombi. Hã? O tal da Kombi. Você teve Kombi já, prefeito? Não, eu viajava, a gente gostava desses carrão antes. Mas era o carro que transportava atletas, time de futebol. Naquele tempo, sabe que o povo gostava? Se a gente ia jogar na região, disputar campeonato paranaense, era de Kombi. Mas naquela época, o povo gostava mesmo, era de Dodge Charger. Charger. Galaxy. Quem que tinha esses carros em Camorão? A família Tagliari. Família Tagliari. A decada Tagliari tinha um Dodge Charger. Heart. E a gente andando com aquelas Kombi doida. Prefeito, já falando de trânsito, existe essa questão do transporte coletivo em Campo Morão, era para ter uma licitação agora no final de maio, para definir qual empresa vai realizar o transporte coletivo em Campo Morão, e essa licitação, ela foi cancelada, né? Por que? Ela não foi cancelada ali. Foi transferida? É, por se fazer alguns ajustes. Por que ali? Não é fácil fazer uma licitação de transporte coletivo, né? Quando nós entramos na prefeitura, já tinha uma decisão do Tribunal de Justiça, inclusive multando a prefeitura, a prefeito, pelo fato de você não ter o transporte coletivo. Tem uma empresa que não tinha, a licitação já tinha, já estava vencida. O que o município faz? É plano de mobilidade, é lei da Câmara, eu vi conselho, é você levantar um edital para você justificar quanto vai ser a passagem, você tem que levantar custos de todo, quanto custa a manutenção, quantas pessoas circulam por cada linha, quantos. Então, não é um processo tão fácil de fazer. Aí nós fizemos, quando publicamos, vem lá, o Tribunal de Contas questiona, algum interessado questiona um ou outro item, você tem que arrumar para você não ter problema quando você abrir, tomar decisão em relação a quem venceu. Então, essas são etapas que você vai fazendo para você não ter problema no futuro. Então, ele não foi cancelado, você suspende, corrige o regulamento, corrige alguma coisa que está errada e você coloca de novo o edital. E nós, dentro da prefeitura, tem alguns setores que eles não têm gente preparada, nunca ninguém fez um edital tão complexo como esse. Então, é uma discussão, vai o planejamento, vai o compras, vai o obras e é uma discussão que você vai fazer, você vai em Londrina, ver como é que foi feito, você vai no Tribunal de Contas, como é que as cidades fizeram, aí você vai vendo onde deu problema para você não ter o mesmo problema aqui. Então, as coisas são complicadas e não é por vontade do prefeito que não aconteceu, que para mim o que eu quero é que o transporte seja de qualidade e seja o preço interessante para a população, não faz diferença para o prefeito. O que a gente sabe que tem hoje a viação molense que presta o serviço e a gente tem que reconhecer que ela faz um bom trabalho também, mas isso não dá segurança que ela vai continuar, que ela vai vencer a nova concorrência. Prefeito, hoje tem o dia D da vacinação contra a gripe, vai ter algum evento para abertura? Como é que ficou a programação aí? Todos os postos funcionam até às cinco da tarde, mas vai ter alguma solenidade ou não vai ter nada? Não, não tem ali. É normal o prefeito fazer um evento, é normal você levar toda a sua equipe, é levar você num posto e fazer um movimento para você ganhar espaço e você conseguir o maior número de pessoas que vão até o posto de saúde. Mas hoje, como você sabe, você não tem mais aquela mídia que você tinha no passado, aquela imprensa no passado, que trabalhava sábado e domingo, que acompanhava os acontecimentos, você não tem mais o que você tinha no passado, né? A maioria chega sábado e domingo e já não tem mais as equipes trabalhando. E nós, e quando a gente fazia, a gente utilizava a imprensa para poder destacar esse evento. Hoje não. Hoje você vai com antecedência informando a imprensa para ela nos ajudar a chegar até as pessoas e elas possam ir até o posto de saúde. Então, nós, todas as unidades hoje estão abertas para atender a população. Então, eu gostaria que quem está ouvindo, quem não sabe, que procure as unidades de saúde para poder receber a sua vacina. É, lembrando que tem um público alvo, não é, prefeito? Acima de 60 anos, de crianças até 6 anos, é isso? É isso mesmo. Até 6 anos e depois aquelas pessoas que estão naquelas categorias lá especiais, né? Que lidam com bastante gente e precisam tomar. Campo Morão, em termos, essa vacina é para a gripe, viu, gente? E no caso da febre amarela, prefeito, temos algum, temos problemas aí em relação à febre amarela? Não, não temos ele, só que a febre amarela tem um calendário, né? De cá, de vários postos que, 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 que é a vacina frequente, né? Que as pessoas procuram e são vacinadas e não tem dificuldade nenhuma. Então, quem quiser a vacina contra a febre amarela é só procurar o posto de saúde? Só ver o calendário, né? Cada dia é num posto, é um posto, porque como a procura não é tão grande, você vai movimentando a cidade dizendo, ó, hoje é no Copara, amanhã é no Paulista, outro dia é no Centro Social Urbano, mas você tem, dá oportunidade para que todos que moram em Campo Morão possam utilizar esses dias. Hoje tem inauguração, prefeito? É, hoje tem inauguração da praça, né, que recebeu o nome lá do... Que praça que é? É uma praça que nós tínhamos um, nós tínhamos dois terrenos no Jardim, é, Flórida, né? Flora, né? Flora. Flora. E a incorporadora do Marcos, Marcos Kunzler, que era Marco, né? Ela também tinha um terreno lá. E aí ela fez uma proposta para a prefeitura, dizendo o seguinte, eu troco meus dois terrenos pelo terreno e construo a praça. Aí foi feita a avaliação, mandamos para a Câmara, a Câmara aprovou e nessa permuta ele está nos entregando uma praça para a comunidade daquela região utilizar. Academia de Terceira Idade, parquinho infantil, então aquela região vai receber um local. Um local para as crianças frequentarem. E que horas vai ser a... 11 horas, o Jardim Flora, convido a população que mora naquela região para prestigiar e ajudar a cuidar, né? Porque lá na Santa Nilce, no Jardim Santa Nilce, foi feita uma praça e a população ajuda a cuidar. ajudando a cuidar, não tem nenhum... não tem depredação, não tem gente que vai lá para... só vai criança com as famílias utilizar aqueles espaços. E é uma praça que eu homenagei aí um pioneiro de Camorão que é o maneco da farmácia. É, o maneco da farmácia. Quem não gostava do maneco da farmácia? Pois é, ele era fiscal da justiça eleitoral ali na... Não, era do Rota, ele ajudava entidades, né? Lembro dele que eu chegava com camisa lá pra votar, ele mandava eu voltar. Ele vai votar com esse negócio. Sempre ajudou. Eu levava duas camisas, uma com o candidato e a outra pra trocar, pra poder votar. Depois se barrasse lá, ele e pode voltar, pode ir lá no carro e falar. Mas hoje pode. Hoje pode, hoje já mudou bastante. Hoje pode. Então é um investimento que que eu tenho certeza que vai ser bem útil aquelas pessoas que moram no Jardim Flora, ali naquela região do Jardim Flora. Muito bem. E ali o Flora também eu percebi, Taueiro, que tem lá uma sinalização boa de trânsito ali. Eu não sei se é em todo o Flora, mas em algumas ruas que eu passei ali, tá bem sinalizado o negócio. Eu queria ver aquilo ali na cidade inteira, prefeito. Mas esse bagajinho nós estamos fazendo, ele. Esse dia eu fui no Batel, num evento de de corrida, lá no Integrado. E toda aquela região ali de acesso tava também. Então aos poucos a gente vai melhorando a cidade. Lá tinha a iluminação que não tinha e a sinalização que foi feito. Então aos poucos você vai melhorando a cidade. E a gente tem colocado isso ali. É situação não é boa, não é boa. A situação de Camarão, mas nós estamos fazendo e vamos fazer muito mais com o trabalho que a gente tem feito em equipe e com as parcerias que a gente procura fazer. Sobre o servidor público, prefeito, salária, essa possibilidade de uma greve, como é que ficou essa situação do município com os servidores municipais? Nós fizemos uma primeira proposta, depois fizemos uma segunda proposta, depois fizemos uma terceira proposta, né? E eles aceitaram essa terceira proposta. Então as coisas foram... Resolveu? Foi resolvida, né? E o que que eu sempre coloco ali? Eu gostaria que todos de Camarão soubessem a situação real de Camarão e que as coisas vão se agravando na medida que você não tem uma receita crescente do governo federal, cresce, mas cresce muito pouco, você tem uma previdência crescendo num ritmo que a gente não consegue, não vai conseguir pagar no futuro e que a reforma da previdência é fundamental para a vida dos municípios. Se não acontecer, nós vamos ter que fazer a nossa em campo moral. E isso a gente tem que procurar explicar. Muitas vezes as pessoas não querem entender. Falaram, não, a culpa é do prefeito. A culpa não é do prefeito. O prefeito não vai ficar a vida inteira. Vão ter outros prefeitos que se não for feito nada, vão ter dificuldade, sim. A Uiro Ratinho já definiu uma data para vir a Campo Morão? Não era para vir em maio agora? Ele definiu umas duas ou três datas e foi sendo alterada em função dos compromissos que foram surgindo em Brasília, fora do país, né? O que que nós estamos esperando agora? Que tenha a exposição de Maringá, né? Daqui a uns dias vai vir o governo inteiro para cá e nessa data é possível que ele seja em Campo Morão um desses dias para fazer tudo aquilo que ele autorizar, tudo aquilo que ele disse que vai autorizar desde janeiro, né? Então nós estamos aguardando isso. Sobre a Avon, algum prazo para inaugurar? Eles no começo eles tinham falado lá atrás em agosto, né? Mas eu tenho que fazer um aterro muito grande, né? Então eu não acompanho a construção da obra, mas ela está num ritmo bem acelerado, né? O que tem de novidade ali, que aí eu vou passar para você, que eu até, é, o governo do Estado, o governo do Estado não, o Tribunal de Justiça, ele estava estudando para fazer uma usina de produção de energia em alguma cidade do Paraná, porque ele entende que essa produção de energia poderia repassar essa energia produzida para Copéon e com isso ele teria um desconto em todos os espaços que o Tribunal de Justiça tem no Paraná, onde ele gasta um volume muito grande de energia. É como assim, você na sua casa, você pode fazer um sistema na sua casa e com isso você reduzir sua conta, né? Tem muita gente fazendo. E aí nós ficamos sabendo em Camorão, através do doutor Rui, através da doutora Luzia, através do doutor Edson, que isso, que o Tribunal estava pesquisando cidades do Paraná para fazer isso. O que nós fizemos? Reunimos as lideranças de Camorão, os deputados, né? Márcio, Douglas e o Rubens, fomos ao Tribunal de Justiça colocando toda a disposição de Camorão e eles estiveram aqui há uns 30, 60 dias atrás, mais ou menos, olhando a cidade e eu coloquei algumas áreas do município à disposição para eles investirem em torno de 50 milhões na cidade, né? E essa semana recebi aqui a informação que vai ser em Camorão. Ah, vai ser aqui. É, que vai ser. Então é a presença do Tribunal de Justiça mais próximo, é um investimento grande, no futuro vai trazer uma melhorar a nossa receita, vai dar oportunidade para as universidades posserem fazer até algum estudo sobre o que vai ser construído em Camorão e deu certo. Então são coisas que a gente vai atrás, não sabe se vai dar certo, não dá certo, mas vai dar certo, né? Só estamos aí para definir a área que eles escolherem para a gente poder fazer todo o trabalho, pedindo autorização para a Câmara, para que logo, logo essa obra se inicie em nossa cidade. E um assunto, puxa o outro para finalizar, prefeito, a obra do novo fórum de Campo Morão ali naqueles imóveis, na saída para o Barreiro das Frutas ali, próximo ao Parque do Lago, não mudou nada. Nada, não mudou nada. O que aconteceu, que nós fizemos toda a documentação, depois nós tivemos que alterar a documentação e já estiveram para quem, por duas vezes, a equipe de engenharia do tribunal está desenvolvendo o projeto para iniciar a construção. Eles acreditam que em um ano eles iniciam a construção do novo fórum. Até sábado que vem, prefeito. Até sábado. E vem aí na sequência, Luiz Cláudio, Manhã da TV.